E o frio nem começou direito, mas a solidariedade já está adiantada, viu? A campanha do Agasalho 2018 começou nesta semana na nossa região e os postos do Poupa Tempo estão recebendo essas doações. Eu vou conversar agora ao vivo com o nosso repórter Márcio Adalto que está na unidade do Poupa Tempo de Aracatuba. Márcio, bom dia pra você. De que maneira as pessoas podem colaborar? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. É só comparecer a qualquer unidade do Poupa Tempo, como você mesmo disse. Aqui em Aracatuba, ele fica no bairro Aviação. Quem tem mais informações sobre essa campanha pra gente é a Solange Panceli, que é a gerente do Poupa Tempo aqui da cidade. Solange, mais uma campanha aí pra aquecer o pessoal. Sim, mais uma campanha onde a gente está arrecadando diversas peças pra poder distribuir pra população ao longo do inverno. Pode ser roupa, sapato, cobertor, pra aquecer esse inverno de alguém. Todas as unidades do Poupa Tempo estão participando dessa campanha? Sim, é só chegar a uma unidade do Poupa Tempo e deixar a sua doação. Como é que faz pra participar? Só trazer o posto. Aqui em Aracatuba, a gente está na rua Tenente Alcides Teodoro dos Santos, número 70, no bairro Aviação, de segunda a sábado. Segunda a sexta, das 9 às 17, aos sábados das 9 às 4. Já há, desculpa, uma hora. Lá em São José do Rio Preto também funciona do mesmo jeito? Sim, todos os postos do estado de São Paulo estão arrecadando, todos. Então é só se dirigir a uma unidade e fazer o bem pro próximo. E quem que vai receber todo esse material? Olha, todas as entidades cadastradas e também uma indicação pode ser feita de uma instituição que haja necessidade, né? Ao longo do recebimento a gente já vai distribuindo, a gente não espera a finalização da campanha. Então assim, a gente já começa a aquecer antes do inverno. Tá certo, então muito obrigado pelas suas informações. Jéssica, eu volto com você. É, então vamos ajudar e fazer a nossa parte, né Márcio? Bom trabalho pra você.